E aí pessoal, bom, hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal, dessa vez estou aqui com Pro Evolution Soccer 2014, o pior PES da história. O pior PES da história foi lançado no final de 2013, mais precisamente dia 24 de setembro de 2013 pra PC, Xbox 360, PS3 e também foi lançado pro Play 2, cara, foi lançado pro Play 2, foi o último jogo da franquia pra Evolution Soccer lançado oficialmente pra Play 2. E por que pior PES da história? A gente vai explicar muito sobre isso aqui no dia de hoje, mas não sou só eu que falo isso não, tá galera? É todo mundo, tá? Vai tá piscando no card aí um vídeo que eu fiz recentemente mostrando o anterior, o PES 2013, depois que você assistir aqui, vai lá e assiste o vídeo sobre o PES 2013, tá? Estamos aqui em 2021 e a última vez que eu joguei esse jogo foi em 2014, o PES 2014, tá? Então depois de 6 anos aí, mais de 6 anos, quase 6 anos e meio, eu vou estar voltando a jogar o PES 2014 hoje aqui pra vocês. Então vamos ter esse choque de realidade e vou mostrar pra vocês também coisas bizarras que tem nesse jogo aqui, cara. A primeira de todas é que, mano, quem se mexeu o controle aí foi pra uma ceninha aqui e demora 7 horas pra voltar, né? Que é um dos principais problemas, né? Porque no PES 2014 tivemos a grande mudança, a principal mudança, vou tentar deixar rolar essa ceninha aqui, vocês vão conseguir ver um pouco aí nesse grande jogo entre Cobreloa e Cobressal, um pouco dos gráficos, que foi a principal mudança do PES 2014. Até o PES 2013 tínhamos uma Engine gráfica diferente e no PES 2014 eles puxaram a Fox Engine, que é esse nome que vocês estão conhecendo aí, quem joga PES tá ligado, que é a Engine que temos até o PES 2021, né, rapaz? E como vocês podem ver aí, é bem diferente de hoje em dia, né, porque estamos se tratando de um jogo de geração passada, mas se você notar bem, se você notar bem, você vai notar quando se notar, né, você vai ver bastante coisa parecida com hoje em dia no gráfico dos jogadores, né? Mas então, foi a grande mudança, né? E a Engine não muda só gráfico, ela muda também movimentação, iluminação, tudo que você tá vendo na sua tela é a Engine que comanda, tá? Então, aí tivemos uma mudança significativa e toda essa lagaceira que tá na sua tela, esse lag absurdo, já é o primeiro grande problema que vocês vão ver aí no dia de hoje, porque simplesmente o jogo não foi bem otimizado, o jogo foi lançado apenas pra geração passada, porque dia 24 de setembro de 2013, faltava poucos meses, na verdade menos de um mês, acho, pra lançar o Play 4 e o Xbox One, e o FIFA foi lá e lançou o jogo pra geração do Play 4, e o PS só lançou pra geração passada, né? E lançou esse jogo completamente mal otimizado, foi um jogo lançado às pressas e com uma mudança gigantesca, né? Porque, em relação ao PS 2013, porque era tudo novo, tudo era novo, e vai acontecer agora no PS 2022 de novo, de ser tudo novo, e acabaram que eles lançaram um bagulho tudo novo nas pressas, só podia dar uma coisa, né? Merda! Bom, vamos lá então, galera, antes de a gente entrar em campo lá e jogar um pouquinho, vou mostrar pra vocês um dos grandes absurdos do PS 2014, eu acho que eu vou esquecer de todos os absurdos que temos aqui, primeiramente quero falar pra vocês que os servidores estão fechados, tá? Então não dá pra jogar online, mas vai estar piscando o card aí em vídeos da época, porque na época eu já fazia vídeo, e na época eu fiz o Emocions in Pass, o Emocions in Pass 2014, e joguei a Liga Master Online, e se você quiser ver mais sobre esse modo online, você vai ter que ver os vídeos da época, vai estar piscando aí no card alguns, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês grandes absurdos aqui, e também falar o seguinte, tá, galera? Esse jogo ali foi lançado bizarrésimo, tá, galera? Vai estar piscando na tela aí, por exemplo, a face do Riquelme, no PS 2014 e quando o jogo foi lançado, tá? Só que durante a temporada foram lançadas muitas atualizações, e muitas atualizações até que grandes pra época, pra mudar completamente, na teoria, o jogo. E uma das grandes mudanças foi a adição de mais de 800 faces, né? O que mostra, e se eu não me engano foram mais de mil faces adicionadas no total no PS 2014, tá? O que mostra que o jogo foi lançado às pressas, porque era tudo novo. Então, um grande exemplo disso é que no PS 2013 tinha jogadores que tinham face, por exemplo, o Fábio Quarela tinha a sua face toda licenciada, e chegou no PS 2014 e não tinha nada. Mas eles tinham a licença do jogador, então eles tinham que refazer toda a face, né? E acabou que vários jogadores aconteceram isso, de no PS 2013 ter face e no PS 2014 não ter. E eles foram lançando durante a temporada do PS 2014 as faces dos jogadores. O que mostra que o bagulho foi feito com pressa, né, mano? Eles lançaram o jogo realmente com pressa. Então, eu vou dar um exemplo bem legal do jogo como ele foi lançado, tá? Vai estar piscando no card também, o vídeo do amigo meu, Encarnador Chapado. Ele mostra a versão crua do jogo pra vocês, tá, galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês a versão pós-pets, tá? Tudo que mudou no PS 2014 durante a temporada está aqui. E ainda assim é muito ruim. Bom, um dos grandes absurdos do PS 2014 são os overreys, tá, galera? Os overreys aqui no PS 2014 são um absurdo. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês os times licenciados aqui na época. Temos aqui na Liga Inglesa apenas o Manchester United, tá? Aí na Ligue 1 tem todos os times aqui, francês, todos certinhos. Liga Italiana também, Liga Holandesa também. Liga BBVA completamente licenciada. E se eu não me engano, galera, no PS 2013 temos todos os estados da Liga BBVA licenciados, tá? E aqui no PS 2014 acho que tem poucos, assim. E acho que foi por preguiça mesmo, tá? Liga Portuguesa tem apenas os times principais. Temos aqui, então, outros times da Europa, que tem os times que participaram da Champions League, né? A grande maioria. Que não estava em nenhuma liga ali. Temos a Libertadores de 2013, que é a Libertadores que o Atlético Mineiro venceu. E a de 2014, que é a do San Lorenzo, né? O San Lorenzo ganhou. Liga do Brasil, temos aqui os times do Brasileirão de 2013, todos licenciados, todos certinhos, tá, galera? Mas vou mostrar pra vocês daqui a pouco um grande absurdo, tá? A primeira divisão na Argentina, de Chile, tudo certinho. Outros times da América Latina. São os quatro times que tinham no PES 2013, se eu não me engano. Eu acho quase certeza que sim. Atlético Mineiro, Figueirense, Palmeiras e Esporte Recife. Que caíram pra segunda divisão, né? Então tem quatro times da Série B do Brasileirão aí no PES 2014. Tivemos aqui a adição da Liga dos Campeões da Ásia. Foi a primeira vez que apareceu no PES e tem até hoje. Isso é bem legal, tá? Fora as seleções aí, galera. Beleza? Se eu não me engano... É, tá certo. A seleção brasileira, ela começou não licenciada no PES 2014. Que no PES 2013 também não era. Mas durante a temporada ela foi licenciada. Porque teve uma DLC da Copa do Mundo. Que também tá piscando no card aí pra vocês. Porque não dá pra trazer tudo o conteúdo do PES 2014 aqui num vídeo só. Tentar trazendo as coisas principais aí. Algumas coisinhas. Já tem vídeos prontos aqui, tá? Vamos lá então, galera. Vou mostrar pra vocês um grande absurdo. Vamos entrar aqui, por exemplo, no time do... O Barcelona não, que o Barcelona... Pode ser o Barcelona ou o Real Madrid. Vou mostrar aqui os overreços dos jogadores do Barça, tá? Por exemplo, o Vitor Valdez, 88. Já é um absurdo, né? Aí o Piquet, 90. O Masquerão, 85. O Daniel, 87. O Diego, 86. 89. Aí o Chave, 96. Iniesta, 98. Alex Sanchez, 90. Messi, 98. Neymar, 95. Os caras, mano... Vocês podem ver que os principais jogadores, mano... A maioria acima de 90. Song, 88. Tem uns overreços absurdos. Fabregas, 92. Pedro, 88. Tipo, nunca jogou na vida 88, Pedro. Afelai, 86. Nossa, o Adama Traoreta aqui. Tá fazendo sucesso hoje em dia. Vou mostrar, por exemplo, aqui o time do Real Madrid. Então tem alguns overreços, mano. Você pega os principais jogadores, todos são acima de 90. Ou muito perto disso, ó. Pep, 91, mano. Nunca jogou isso na vida, Pedro. Xabelonso, 91. Modric, 91. Di Maria, 90. Cristiano Ronaldo, 98. Bayley, 91. Aí você vira e fala, pô... Beleza, Xamão. Mas os caras são nivelados por cima aqui no jogo, né? Mas beleza, né? Vou pegar aqui um overreço comparado a um absurdo aqui. Por exemplo, o Benzema tem 90 de overreço. O Morata é mais baixo. Tem um overreço legal aqui de pegar. Que é do Iguaim, mano. O Iguaim tem 92 de overreço nesse jogo aqui. Pra vocês terem ideia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, mano. Mostrando todos os overreys, tá, galera? Mano, dá pra dar risada com os overreys do PES 2014. Tem os overreys bizarros. Tipo, Vampyrce, 95, mano. Vampyrce, 95, mano. Rune, 92. Juan mata, 90, mano. Os caras bizarros, mano. Vinícius, 92. Mas no futebol brasileiro também tem uns negócios bizarros. Vocês vão ver agora. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, que é o atual campeão da Libertadores. Leonardo Silva, 84. Heber, 31. Beleza. Heber, beleza. Josué, 82. Ronaldinho Gaúcho, 92. Pô, é o Ronaldinho Gaúcho. Ele já foi noventa e dois. Realmente. No auge no Barça. Mas no Atlético Mineiro, 92? Mas beleza. O Ronaldinho é discutível. A galera gosta do Ronaldinho pra caralho. Eu também gosto do Ronaldinho. Mas é meio esquisito, né? Vocês podem ver que não tinha nenhum jogador abaixo de 75 de overreys. Todo mundo era liberado por cima no futebol brasileiro, né, mano? Agora tem uns bizarros aqui no Corinthians, mano. No Corinthians tem um cara bizarro aqui, mano. Esse aqui vocês não vão acreditar, mano. Alexandre Pato, 89. Pô, não tem como, velho. Não tem como, velho. Pra mim não tem como, velho. É meio bizarro, mano. Alessandro, 82. Maldonado, 83. Vou mostrar a portuguesa, mano. Eu torço pra portuguesa, mano. Esse foi o time que caiu, né? Pra negócio lá da virada de mesa e tal. Mas, mano, nunca que o Lauro, 79. Moisés, 79. Valdomiro, 80. Realmente não tem como, galera. Não tem como. É uns overalls bizarros, assim. Os jogadores tudo nivelados por cima. Sendo que tem jogadores do futebol brasileiro que... Que não são tão bons, assim. Que são melhores que vários da Europa. Bizarro, assim, tá ligado? O Santos, Durval, 83. Você pega lá no Real Madrid, deve ter um cara que é muito melhor que o Durval. Que tem menos overall. É um negócio bem esquisito, mano. É um negócio bem esquisito, mano. Marcos Assunção, 87. Eu acho que ele tem mais overall que uns caras do Barça ali, velho. E pra fechar, vou mostrar aqui o São Paulo pra vocês. Que tem o Gans com 88. E o Luiz Sabiano com 89. E o Luz com 86. É, o São Paulo batia de frente com qualquer time do mundo, rapaz. São Paulo aí, velho. É foda, velho. Bom, mas vamos lá pra que interessa, que é a gameplay, né, galera. Vamos ver como que era a gameplay do PES 2014, depois de seis anos. Porque a última vez que eu joguei esse jogo, mano, foi em... Poucos momentos antes do lançamento do PES 2015, mano. Então, o PES 2015 foi lançado em novembro de 2014, né. Então eu joguei o PES 2014 por aí, né. Então já faz mais de seis anos aí que eu não entrava nesse jogo, né. Temos as opções de jogo aqui, né. O FF Champions League, Europa League, Libertadores. Temos umas dessas licenças que hoje em dia não tem mais. É um ponto positivo pro PES 2014 aí. E vamos lá então, cara. Vamos pegar aqui um time brasileiro aqui que esteja absurdo aí, né. O Atlético Mineiro tinha sido campeão da Libertadores. Vamos jogar contra o... O bairro de Munique aqui. É isso, mano. É isso aí, galera. Vamos mostrar aqui pra vocês então as bolas. Temos aí a bola do PES 2014, que não era feia, tá. Mas temos a brazuca, né. Porque teve uma atualização no PES 2014 que adicionou a Copa do Mundo. E a única coisa da Copa do Mundo que tinha mesmo era a bola, né. Eles botaram essa bola aí, né. Aí temos aí o Ronaldinho, Atlético Mineiro contra o Bayern de Munique. Era pra ter acontecido esse jogo, né. Era pra ter acontecido esse jogo. Vou botar nesse estádio aqui. Mas vocês podem ver que tem apenas 21 estádios no jogo. No PES 2013, que eu mostrei pra vocês, tem muito mais, né. Muito mais mesmo, né. E tem a parada aqui bem legal que foi adicionada nesse PES 2014. Bem legal, entre aspas. Era pra ser legal. Que é isso aqui. Além das setinhas que todo mundo conhece, né. Que abaixa ou aumenta o desempenho do jogador, né. Tínhamos também emoção, né. Eu não lembro como chamar, acho que era hard. Uma coisa assim. Que aumentava bastante o desempenho do jogador. Ou descia bastante. Além então da setinha. A setinha, ela fica durante o jogo inteiro, né. A setinha não muda. A emoção do jogador muda. Se eu faço um gol, melhora a parada do jogador, né. Ele fica mais animado. Se eu tomo um gol, ele fica mais triste. Então isso, na teoria, parecia bem legal, né. Mas na prática não foi tão legal assim. Então, beleza. Mas então, vamos botar aqui os jogadores aqui. Vamos botar o Richardson no lugar. O Richardson com 80 de overall. No lugar do Lucas Cândido aqui. Ó, tinha o Gilberto Silva, né. No time do Atlético. Vou botar o Gilberto Silva que eu gosto dele. É o Ronaldinho com 92 de overall. Mas você para pra ver, né. A grande maioria dos jogadores não são os overalls tão exagerados que nem do Ronaldinho. Mas ainda assim, mano. Acho que 80 pro Emerson aqui, por exemplo. Não é tão justo, né, cara. Tem uns overalls. Um jogador aqui é abaixo de 75. O resto é tudo acima, né, mano. Enfim, né. Mas o Bayern de Munique tá lá. Tá lá o Bayern de Munique. E... Lógico, os times da Europa são melhores. São melhores, sim, que os times do Brasil. Mas eu... Eu quis mostrar os overalls pra vocês. Porque até mesmo os jogadores europeus... É... Da Europa. Eles têm os overalls exagerados, tá ligado? Todos têm. É... E isso não era tão legal nesse jogo. Porque todo mundo era, na teoria, muito foda. É isso aí, galera. Durante o menu ali, vocês ouviram bastante... Música, né. Bastante música diferente. Músicas nostálgicas, né. Eram músicas do PSM 9, do PSM 8, que não tem direitos autorais. Por isso que eu... Que eu deixei tocando. Porque no PSM 14 dava pra botar música. Dava pra você botar o pendrive e botar música no jogo e tal. Hoje em dia no Play 4 dá pra você ouvir Spotify e tal, né, jogando. Então não tem... É... É só uma curiosidade da época aí, beleza? Estamos aí com o Atlético Mineiro e o Bayern de Munique. Mano... Que isso! Não, não, Silvio. Vai ser um jogo maravilhoso. Olha... Olha a cara do Vitor ali... Os caras não carregaram, velho. Tem... Tem time esquisito. O Brasil tem cada time... Eu não lembrava disso, velho. Tem um cara também, Silvio. Vai se jogar no jogo. Vai se jogar no jogo. Vai se jogar no jogo. Os caras não carregaram, velho. Olha o cabelo do Ronaldinho, velho. Não carregou também, velho. Que coisa... Eu não lembrava disso, mano. Caralho, mano. O principal problema do PSM 14 eram esses problemas técnicos de, mano... De ter uma engine nova e os caras não souberam trabalhar essa engine em pouco tempo, velho. Tinha o problema do console também. O console era uma engine pesada pro console, né? Mas tivemos bons exemplos, como, por exemplo, o GTA V e o The Last of Us que rodaram no Play 3 de boa. E vocês estão vendo aí? Tudo lagado aqui, ó. Então, mano... Essas coisas de, mano... Os bagulhos não renderizar. E, mano, ficar tudo lagado. Aí você pega aqui, ó... Começou o jogo. A movimentação toda esquisita, mano. Mostra que o principal problema do PSM 14 foi ser um jogo completamente novo. Feito realmente do zero em tão pouco tempo. Ou seja, é um jogo que não foi acabado, né? Porque temos exemplos... Hoje em dia a gente pode ter... Na época a gente nunca ia imaginar isso, né? Mas depois a economia lançou, por exemplo, um PS 2018, um PS 2017. Muito legal. Muito polido. Tudo bem feito com a mesma engine, né? Então o problema não era engine. O problema não era... Realmente foi lançado um jogo completamente novo. Com pouco tempo de desenvolvimento, velho. Que se eu não me engano, o PSM 14, inclusive, ele foi lançado, tipo... E ele foi lançado em setembro. Normalmente os PS eram lançados em outubro, tá ligado? Até antes do normal ele foi lançado. Então, mano, foi um jogo inacabado. E foi o que eu falei pra vocês, né? Se vocês assistiram o vídeo lá do Gianna, vocês vão ver um jogo até diferente do que esse aqui que vocês estão assistindo. Porque lá o jogo, mano, ele foi lançado daquela maneira. E aqui eu estou jogando o jogo do dia final, do dia que foi lançado o PSM 15. Então, quais são as diferenças? Além daquela parada de face. Teve mudanças significativas na jogabilidade do day one pro dia final, né? Teve bastante coisa. A movimentação dos jogadores e principalmente velocidade, tá? Foi a coisa que mais mudou nos Pets. Eles não tinham como mudar a física da movimentação dos caras. Só com um jogo novo. Então, o que eles tinham que mudar? Velocidade. Negócio de velocidade da bola, de física da bola. Tentar fazer os goleiros ficarem mais inteligentes. Eles podiam fazer um milhão de coisas. Só que a base do PSM 14 era tenebrosa. Então, não tinha Pets pra resolver isso. Não tinha Pets pra resolver. Foi, 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 foi. Olha só que leg, mano. Muito leg, mano. Os caras lançaram o Pets o ano inteiro. Acho que foi um dos Pets com mais atualização da história. E não resolveu. É isso aí que vocês estão assistindo aí, velho. Um negócio muito bizarro, mano. Muito bizarro mesmo, mano. É realmente o pior da história, mano. Mano, eu, sinceramente, eu não me lembro de entrar no PSM 14 e jogar mais do que cinco partidas seguidas. Nunca aconteceu, eu acho. E eu acho que em pouquíssima gente isso aconteceu. O PSM 14, no auge, né? Porque era pra estar no auge. Vamos supor, sei lá, janeiro. Que é o meio da temporada de um jogo de futebol. Ele tinha menos gente do que no PSM 13, que tinha lançado há muito mais tempo. Por conta desses um milhão de problemas. O PSM 13 era um jogo completo. E o PSM 14, até no seu dia final, era um jogo inacabado. Muitos dos problemas de jogabilidade foram corrigidos no PSM 15. Em breve espero trazer um vídeo de PSM 15 também pra vocês. Mas, o PSM 14 vai ser lembrado pra sempre como o pior da história. É muito esquisito, mano. Fica prestando atenção na movimentação dos jogadores, mano. O jeito que os jogadores correm, o jeito que os jogadores tocam a bola. O jeito que os jogadores se movimentam no campo. É bizarro. Bizarro, mano. E, mano, nos trailers, que eu esqueci de falar pra vocês. O PSM 14 foi um dos jogos mais hypados da história da franquia, mano. Porque até o PSM 13, o PSM 13 era um jogo muito legal. Só que o FIFA tava em ascendência. O FIFA tava famoso. O FIFA já era mais famoso que o PES na temporada passada aqui, né? Então, os principais comentários do trailer do PSM 14, que foi um trailer cinemático, com música épica. Era, mano, The King's Back, mano. The King's Back. O rei voltou, tá ligado? E quando as pessoas pegaram o jogo e viram essa jogabilidade bizarra, a movimentação bizarra, aí junta com as coisas do Day One, vinha um Rick Helming com uma face bizarra na demo. Tipo, nada a ver com o Rick Helming. Com os overalls bizarro. Esses um milhão de problemas, cara, tornou... A galera, mano, pegou um hate absurdo do PES, que até hoje tem gente que fala uns bagulhos que, mano, tem no PES 2014 que não teve mais. No 2015 já não teve mais. E os caras falam até hoje como se fosse verdade. Por quê, mano? Se eu sou um jogador casual... É que na época eu já fazia vídeo e tal. Inclusive vai estar no card aí, vídeos da época, né? Se eu sou um jogador casual e compro um jogo de futebol e ver um negócio desse, eu fico... Eu não jogo mais, velho. Aí eu pego o FIFA 14, que pra mim foi um dos melhores, e jogo o FIFA? Não tem como. Não tem como a Konami se recuperar e trazer um PES bom, mano. PES é isso aí, velho. E não foi o que aconteceu, né? Vimos depois que foram lançados aí PES muito legais, como por exemplo o PES 2017, o PES 2018, até o PES 2021, como dentro de campo, é muito bom, né? O problema do PES 2021 é outro. Mas o PES 2014 era bizarro em todos os sentidos. Era bizarro em modos de jogo, era bizarro na sua jogabilidade, era bizarro em atualizações, era bizarro em tudo, cara. O PES 2014, pra você ter uma ideia tão ruim que ele é, tem a pior capa da história. Olha o tanto de gente nessa capa. E foi o único PES da história que foi lançado uma DLC paga. É, rapaz. Teve uma DLC da Copa do Mundo que você tinha que pagar 10 reais pra jogar, e era uma bosta. Era muito ruim, velho. Era muito ruim. Tinha seleção com jogador não licenciado, tudo fake, tá ligado? E você tinha que pagar 10 reais. Aí você vira e fala, pô, mas o PES 2021, na teoria, é uma DLC e tal, né? Mas não é, né? Você sabe que não é e tal. Mas aqui teve uma DLC mesmo, que é o PES 2014, chamada da World Cup. E era paga. Você tinha que pagar 10 reais pra jogar. Então, mano, foi tudo errado o PES 2014. Não teve um acerto. Acho que o principal acerto é, tipo, você pega os gráficos das faces, principalmente de jogadores famosos. Você já percebia que podia vir algo legal no futuro. Porque o gráfico em si, o gráfico como gráfico, não é ruim. O principal problema é desempenho, né? Desempenho, abandono de alguns jogadores e tal. E os jogadores genéricos ficam parecendo muito cera e tal. Mas os principais jogadores... Vou dar um start aqui pra mostrar pra vocês. Como, por exemplo, o Art de Robben, Ribery, Messi. Esses caras... Aí, o cabelo já é bem legal desses jogadores principais, né? E você pega as faces do PES 2021. Tem muito disso aqui, né? Você percebe que realmente é a mesma engine. É legal, mano. É legal, tá? Então, o gráfico em si não é ruim. O problema foi como eles trouxeram esse gráfico pro Playtrain, né? Então, muitos desses problemas foram corrigidos no PES 2015. Aqui no PES 2015 já foi pro Play 4. O PES 2015 teve muito mais tempo de produção. E eu falei de abandono do PES 2014. Realmente, o PES 2014 era... Apesar de muitas atualizações, chegou uma hora que ele foi abandonado. Porque já parecia que eles estavam focados no PES 2015. Porque era só o PES 2015 mesmo que podia salvar o PES 2014. Porque o PES 2014 tinha que ser esquecido pra sempre. E eu espero que nunca mais a Konami tenha coragem de lançar algo nesse nível, tá? Porque isso foi bizarro, mano. Isso aqui é o pior jogo de futebol que eu já joguei na minha vida, cara. Desses principais, né? Das franquias principais. Não consigo jogar inteira essa partida. É muito ruim, mano. É muito ruim, mano. É muito ruim, velho. Eu vou sair daqui e vou embora, velho. Mas é isso aí, cara. Eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando os overais do PES 2014. E mais coisas bizarras, se vocês quiserem, tá? Um forte abraço pra todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, tamo junto. Abração.